A gente começa mais uma semana com bate-papos ao vivo, sempre ao meio-dia e meia, horário de Brasília. E hoje, segunda, a gente abre a semana falando de um tema que é a realidade de muitas mulheres. Se não é a realidade, muitas já passaram por isso ou sabem quem passou. Mas a gente vai falar sobre abusos, especialmente violência doméstica. Porque hoje eu vou ter uma convidada aqui, que é a Clarice Bomba. Muitas de vocês já conhecem a Clarice, porque a Clarice faz parte do Workshop Online de Ginecologia Emocional desde 2018. Ela é consteladora familiar, é psicanalista e é autora do livro Abuso Comigo Não, que foi lançado em setembro e já está na Amazon. Mas antes de eu trazer a Clarice aqui, eu quero dar boa tarde para quem já almoçou e está aqui. Já vou colocar o tema aqui. Bom dia para quem ainda não almoçou. Estou colocando o tema aqui, que é justamente o título do livro dela. Eu vou fixar para vocês verem. Abuso Comigo Não. Bom, deixa eu ver se a Clarice está aqui. Acabei de mandar a solicitação para você, Clarice. Tá? Só aceitar aí. E mulheres, essa conversa é muito boa porque vocês vão ver a tamanha superação dessa mulher para poder escrever de algo tão doloroso, de uma maneira leve. Todas as resenhas do livro da Clarice, todos os depoimentos de quem já leu, é justamente isso. Como ela conseguiu abordar um tema tão pesado, de uma maneira tão leve. Como a gente traz essa realidade sem cair nesse peso todo. Porque a ideia é justamente inspirar mulheres e mostrar para as mulheres que a gente tem força. Quando a gente identifica que é um abuso, por pior que seja, quando a gente tem força para sair daquilo, a gente ressignifica e usa a nosso favor. O Clarice... Ah, tá bom. Outra para mim, né? Mas agora vai aparecer. Vamos lá. Aí, agora sim. Oi, oi. Olá, seja bem-vinda mais uma vez. Ai, que delícia, né? Estar aqui junto com você. Bom demais. Ops, caiu aqui. Seja bem-vinda mais uma vez aqui na Ginecologia Emocional. Eu falei um pouquinho, você deve ter ouvido. Ouvi. E eu acho que você pode começar contando para a gente, né? Até para as mulheres entenderem, né? Como que é isso, assim? A gente passa tantas violências domésticas, assim como, né? Foi a tua história. Sim. Que a gente sabe que desencadeou uma série de problemas de saúde depois, né? Inclusive. Mas você parece que tudo isso foram dores que te impulsionaram. Te impulsionaram a não só hoje poder olhar para isso de uma maneira leve, né? Fazer disso um aprendizado, inspirar outras mulheres. Mas também te impulsionou a você criar toda uma carreira em desenvolvimento humano, né? Qual é o momento, assim, que você identificou que chega de abuso, abuso comigo não, né? E de onde vem essa força para lidar com isso? É tão engraçado que quem está lendo o livro e está me mandando bastante feedbacks, né? Depois da leitura, hoje mesmo eu recebi uma mensagem que uma mulher falava assim Nossa, quem te conhece jamais consegue imaginar que você passou por tudo aquilo que você relata no livro. E em alguns momentos que eu estava fazendo a leitura, eu chegava a achar que tinha uma parte ali de ficção. Aí ela falava assim, tem alguma ficção? Aí eu falei, não, tudo que está ali é de verdade. Aconteceu mesmo, mesmo. Todas as cenas de violência aconteceram. E eu sempre penso assim, eu acho que todos os desafios, todas as dificuldades da vida são convites. Convida a gente para ir para algo maior, para ressignificar, para aprender com aquilo. Quando a gente tem a coragem e a atitude de não ficar no papel de vitimismo. Agora, quando nós ficamos só na lamentação, então nós não usamos essa força motora a nosso próprio favor. E eu fiz justamente o contrário. Eu usei aquilo a meu favor. Para falar assim, o que eu posso fazer com tudo isso? Ou eu vou conviver só com essa raiva, com essa dor. Só que eu convivi muitos anos. Só com ódio, com raiva, com dor, com lamentação. Com ó vida, ó céus, ó azar. Por que comigo? Por que aconteceu comigo? Até que eu passei por vários problemas de saúde, né? Que aqui nesse meu livro conta, que eu abuso comigo não. Relata exatamente isso. O momento que eu passei pelo câncer, glaucoma, paralisia facial e tal, e tal, e tal. E a partir daí, foi onde eu resolvi realmente fazer a ressignificação. E pegar toda essa história de dor e trazer a meu favor. Porque senão, qual seria o intuito, o propósito por eu ter passado por aquilo tudo se não for para trazer um aprendizado? Não é? Sim. Você falou uma coisa importante. Sobre a gente não ficar no vitimismo. Então, eu acho bem importante a gente sinalizar isso aqui. Para não haver confusão, gente. Porque assim, vítima, qualquer mulher que foi abusada, em qualquer instância, ela é. Claro. Agora, ficar nesse lugar de impotência é natural por um período. Que foi importante você trazer também. Que você ficou. Fiquei. Porque não é assim. A gente sofre abusos e... Ah, tá tudo bem. Porque se eu ontem e hoje eu já saio de casa. Isso é... Talvez você está num relacionamento onde o cara tentou levantar a mão para você, você já se ligou e caiu fora. Mas não é essa a realidade. É depois que a gente casa. Não é de primeira que o abusador aparece. É depois de um tempo que ele vai mostrando. Então, eu acho importante, claro, trazer isso. Porque às vezes a gente fala disso aqui. Eu falo até de outras situações difíceis que as mulheres passam e caem aqui. E quando a gente fala para não ficar no vitimismo, muitas ficam bravas por não entender essa diferença entre sim ser a vítima, mas não perpetuar nesse vitimismo. Quando você viu assim, depois de tantos anos, né? Agora não dá mais. Chega, eu vou mudar a história. É igual luto, né, Karime? Quando nós perdemos alguém, né? Alguém valioso para nós, enfim. A gente vive aquele processo do luto e é importante vivê-lo. Nós temos que passar pela dor. Mas nós não podemos permanecer na dor forever, né? Ever, ever. Não podemos. Tem um momento que fala assim, chega, basta. Deixa eu analisar esse todo, entender tudo isso que eu passei e o que eu posso fazer com essa história. Sabe? Como que eu posso fazer a limonada com esse limão, né? Como que eu posso ressignificar e usar isso a meu favor? Então, eu passei muitos anos na lamentação sim, na vitimização sim, só olhando e falando assim, eu fui abusada. Eu sofri a violência, sofri, fui abusada. Mas também existiram momentos que eu fui abusadora, né? Porque a gente vai entrando em um padrão, sabe? A gente vai, como que eu digo, até parece que se vinculando com aquele padrão de comportamento, de vítima, de violência, de agressões, de abusos. E a gente vai entrando nessa frequência e muitas vezes vai ficando parecido com a pessoa, né? E aí quando... É para se defender até da pessoa, a gente tem que tirar... É, mecanismo de defesa, fugas, muitas fugas. Uma maneira também da gente ter uma desculpa, porque é vergonhoso, de repente, você falar sobre isso. Sei lá, a gente tem medo do julgamento. O que a família vai falar? O que a sociedade vai falar? E muitas vezes, tá? E eu já ouvi isso de mulheres, infelizmente, De chegar para mim e falar assim, ah, mas você deve ter apanhado, porque você nunca lava a boca. Ah, mas você deve ter apanhado, Clarice, que você também não tem um gênero muito fácil, né? Não importa, eu poderia ser a pior das piores das piores, tá? Ainda assim não justifica uma pessoa ficar e agredir... A violência não é justificável em nenhum âmbito. Nenhuma. Nem a violência psicológica, nem a física, a verbal. E eu sofri todas essas juntas ao mesmo tempo. Só que o mais louco da história é que a gente demora demais a perceber. Nós demoramos a perceber que aquilo é abuso. Que a pessoa pegar e falar para você assim, igual eu ouvi várias vezes, né? Tipo, nossa, mas que cara é essa? Vai passar uma maquiagem? Tá com uma cara pálida, horrível. Você ouvindo isso sempre, você começa a se achar feia. E que você só é bonita se você tá com uma maquiagem na cara. Entende? E aí a gente acaba não reconhecendo mais a nossa beleza, a nossa identidade. A gente vai perdendo o nosso interesse. Autoestima, é, pede autoestima. Nós vamos perdendo o nosso próprio endereço, sabe? Eu estive num evento agora de Mulheres do Brasil, aqui em Londres, onde Luísa Trajano é a presidente do movimento. E ela também até mandou um vídeo dando depoimentos e tal, foi muito acolhedor. E eles falavam exatamente isso, sabe? Que cada mulher tem um código postal, né? Você tem um endereço, tem o outro, cada um, cada uma de nós temos uma cultura, uma realidade, uma realidade mesmo naquele contexto todo que nós vivemos. Mas em nenhuma dessas diferenças, essas violências são admissíveis. E a gente vai se acostumando, a gente vai acreditando que bate uma vez. Daí ele fala assim, ai, desculpa, eu perdi a cabeça, não sei por que eu fiz isso, me perdoa, eu te amo. E aí você acredita. E aí você fica. E aí você fica de novo. Sabe? Então, eu demorei muito tempo ver. Tanto é que a primeira casamento, eu fiquei 13 anos, né? Casada. Bastante tempo, né? Muito. Eu era uma menina, né? Quando eu, a primeira vez que comecei a me relacionar e conhecê-lo, eu tinha 18. Aí entra namoro e casar. E 13 anos casada. Foram aí quantos anos da minha vida. Eu só consegui sair dessa violência mesmo, aos 33 anos, né? E com violência no nível de quebrar meu nariz, de machucar toda a minha perna, de amanhecer com a cara toda roxa, várias vezes. E aí as pessoas me perguntam bastante, assim, mas por que você não saiu? Mas que absurdo. Mas por que ficava? E ainda tem alguns comentários machistas, né? Até de mulheres também, infelizmente. Que falam assim, ah, mas se ficava é porque gostava, né? E isso é muito triste. Porque existem vários motivos pelo qual uma mulher fica numa situação dessa. Às vezes, medo, insegurança. Medo de não dar conta, de não ser suficiente para, sei lá, pagar as contas mesmo. Independência. Medo por causa dos filhos, né? Eu tinha uma filha na época. São tantos medos, gente. Não dá para falar. Cada caso é um caso, né? Às vezes a gente acredita. Tem uma esperançona, zona que vai dar certo, que vai mudar, que você vai salvar teu casamento. Tem uma super esperança. Às vezes, ainda no início, existe amor, que era o meu caso nos primeiros anos. Eu tinha, aliás, pavor, assim, de ser abandonada por ele, de ele me deixar. Então, também tem essa pressão e essa violência psicológica que o homem também usa em cima das mulheres de saber que ela tem medo de ser abandonada, deixada, né? E muitos traumas desses também vêm lá da nossa infância. Medo do abandono, medo da rejeição, medo de não ser amada, medo de não ser suficiente. Os padrões da família, que eu não posso me separar porque ninguém da minha família fez e eu vou ser a primeira a fazer. Enfim, hoje em dia as coisas mudaram, né? Um bom tanto. Mas na minha época, gente, quando eu passei, eu vivia a violência, não existia nem a lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha veio em 2006. Quando eu me separei, foi 2003. Então, imagina antes, 13 anos antes de 2003. Mesmo tendo a lei, né, ela existe, ela vai ser cumprida, mas como que ela vai ser cumprida, né? Pois é. Pois é. Eu imagino como é. Você trazer isso sobre a mulher julgar a outra mulher, né? Você fala que quando uma mulher, primeiro, né? Quando um ser humano, independente de ser mulher, tá julgando o outro, é aquela história, né? Vai lá calçar, então, a sandalinha do outro pra você ver como é que é, né? E quando uma mulher julga a outra dessa maneira, que é uma maneira até dura, né? Te punindo, te culpando. Onde a gente vê aqui que essas mulheres estão com o lado feminino adoecido, né? O feminino muito machucado aí, e isso é inconsciente. Isso é inconsciente na mulher, ela não sabe. Ela tá com o feminino dela machucado, magoado. Muitas vezes tem até uma história com a mãe aí, né? Porque a dor pro feminino começa na mãe. E ela olha pras outras mulheres como se as outras mulheres fossem responsáveis e gostassem de estar vivendo a violência, né? Então, você vê, a gente vê aqui, né? A Clarice falando. São tantos fatores que fazem com que uma mulher acabe ficando mais tempo numa situação dessa que a gente já sabe que, em primeiro lugar, essa mulher não tá bem psicologicamente, emocionalmente. Ela não tem sustentação. Então, nem ela sabe responder porquê. Se você for conversar com qualquer mulher que tá no casamento abusivo, sofrendo violência doméstica, nem ela sabe. Porque a gente sabe que ela tá traumatizada, ela precisa de acolhimento, ela precisa de ajuda, né? Mas nem ela sabe porquê que ela não consegue sair. Porque nem ela consegue mentar tudo que passa dentro dela. Nossa, você falou tudo, né? E ela entende o porquê. Igual tem aqui no livro, eu relato uma cena. Quem lê esse livro, esse livro realmente é um manual, assim, de conselho, sabe? Não é pra tacar pedra em ninguém, nem colocar o dedo na fila de ninguém, nem acusar ninguém. Não é essa a minha intenção. Mas é uma intenção pra trazer cura, pra trazer um despertar, pra gente entender, né? Como é que nós podemos viver mais livres, leves, com a nossa própria história. Alterando o olhar da situação. Olhando pra um todo. Se entendendo, se acolhendo, se amando. E aqui tem uma cena que eu tô passando por uma violência muito grande. E eu estou num frio, assim, não vou dar spoiler aqui da história. Mas eu vi essa história porque você já me contou. É, e aí eu tô ali, né? No frio. Num extremo frio de Santa Catarina, né? Na rua. E aí eu paro e eu começo a chorar muito. E eu me pergunto, por quê? Por que você aceita isso? Por que você admite isso? Por que eu fico fazendo tanto porquê pra mim? Dando umas tibatadas, assim, sabe? Me cobrando. Por que você não tem força pra sair disso? Aí eu mesma, meu inconsciente, fala pra mim. Porque você é uma covarde. Aí eu começo a entrar num conflito de uma conversa comigo. Você é uma covarde, sabe? Então, assim, aí a gente vive o próprio conflito. Se nós mesmas nos acusamos, nos julgamos, né? E damos em nós mesmas umas tibatadas... O que a gente espera do outro? Então, aí a gente fica. Mas ainda naquela situação de medo e sem entender como que eu vou sair. E aí depois, com o passar do tempo, dos anos, quando eu consegui, né? E eu, graças a Deus, eu tive a ajuda de uma outra única mulher. Que pegou na minha mão, assim, e falou, vem aqui, chega. Vamos lá, que eu vou te ajudar. Vamos na polícia, corpo de delito, isso, isso, isso e aquilo. E eu, resistente, eu, não, 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 não quero... Medo, medo. Medo de ser morta no outro dia. Medo de apanhar muito mais. Medo, né? Ela falou, vamos. Então, graças a Deus, eu tive essa pessoa que me ajudou. Na época era uma namoradinha do meu irmão. Uma mulher muito forte, muito porreta mesmo. Eu agradeço ela sempre. Não tenho mais contato, mas ela está aqui, ó. No meu coração. E foi onde eu comecei, sabe? Da virada de ver que tem uma luz no fim do túnel. Que pode fazer um pouquinho diferente. Que eu posso, que eu mereço, que eu devo. Seguir num caminho livre, né? Então, eu tive essa mulher que me apoiou. Mas, depois, eu fui entendendo também o processo, né? Por que fiquei tanto tempo. E muita coisa vem da nossa casa. Por exemplo, eu sou de família italianona mesmo, lanona, né? E meu pai é muito italianão. E aqueles costumes. Tadinho, né? Era como ele sabia fazer, como ele também aprendeu na casa dele. Mas, era uma repreensão, uma educação, tudo à base da violência. Que hoje, ele seria fatalmente preso, tadinho. Mas, na época, era como ele sabia. Então, qualquer repreensão era a base da sintada, né? E ele batia. Mas, o meu pai, sempre depois que batia, ele chorava muito. Ele chorava. Ele falava assim, Seu pai te bateu, porque o pai te ama. Porque o pai quer que vocês sejam pessoas melhores na vida. E aí, quando eu ganhei o primeiro tapa na cara, né? Que eu fui longe, assim, do primeiro tapa. Claro que eu fiquei extremamente assustada, surpresa. Porque, até então, o único homem que tinha me batido na vida era o meu pai. E agora, meu marido. Então, depois, eu fiquei assustada. Mas, depois, ele veio e me perdoa. Não sei porque eu fiz isso. Mas, eu te amo. Aí, eu assimilei com aquele choro do meu pai. Com aquele amor que meu pai falava. E aí, eu pensei, não. Quem ama, bate. Né? Quem ama, bate. Tá tudo bem. E assim foram. 13 anos. É, olha que forte isso que você trouxe, né? E quantas de nós, talvez, estejamos, né? Associando o amor à violência por conta dessa cultura que existiu mesmo, né? Sim. Dos filhos apanharem. Sim. Olha como que isso pega, pesa e cria um conceito totalmente equivocado. É que violência gera violência, né? Sem dúvida. Gera violência e também você assimilando que o seu pai batia e depois chorava e vê o marido fazendo a mesma coisa. É uma coisa comum. A gente acaba normalizando aquilo que não é pra ser normalizado, né? Pra quem tá aqui, tá chegando agora, gente, o tema desse bate-papo, abuso comigo, não, é justamente o título do livro da Clarice que acabou de ser lançado e que tá disponível na Amazon, pra quem mora no Brasil. Pra quem não sabe, a Clarice tá falando com a gente de Londres. Então, você tá cinco horas na frente, Clá, é isso? Quatro. Estamos quatro agora. Quatro horas na frente. E vocês depois vão poder ir lá no perfil da Clarice e no link da bio tá disponível o atalho pra comprar na Amazon o livro, tá? Ô, Clá, agora conta uma coisa aqui pra gente. Depois de 13 anos, né, foi quando essa cunhada chegou e falou pra você, vem cá, vamos resolver isso, que a coisa começou a mudar? Foi. Não, ainda aconteceram coisas piores até você falar, chega. Não, não, não. Esse dia, como eu relato aqui no livro, foi o último dia da violência, da agressão física, tá? Vamos deixar bem claro, na agressão física, né? Porque a agressão verbal, outros abusos e outras violências continuaram ainda por um bom tempo, mesmo depois de ser parada, né? Porque o abusador, ele vai atrás de você até o seu limite. Mais do que o teu limite. Até tirar a tua última gota de sangue, parece, sabe? Ele parece que não dá paz, não dá descanso, né? Mas quando, ali foi o último dia que ele saiu de casa, tudo isso eu relato no livro, e eu não ia tomar providências nesse dia, apesar de eu estar toda desfigurada, arrebentada, nariz quebrado, tudo. Foi onde ela falou, de jeito nenhum. Você não pode ficar assim. Que isso? Vamos agora. E ela acabou me acompanhando, me acompanhou no advogado, onde, a partir dali, até o meu advogado começou a tomar algumas providências para a separação de união estável, né? Para eu não ter mais nenhum vínculo judicial, né? Relacionado a ele, enfim. E depois de mais um tempo, eu acabei me casando novamente, né? Com o pai da minha segunda filha, onde eu vim morar aqui na Europa, aqui em Londres, né? Que foi um segundo casamento que, graças a Deus, não existiu violência. Uma família muito boa, uma pessoa boa. Mas que aí no livro eu também explico. Muitas vezes, nós entramos em outros relacionamentos, sem ainda estarmos prontas, né? Sem ainda a gente nem aprender a se acolher, a se amar, a se abraçar, a se conhecer. E aí a gente já fala assim de novo, Ai, eu preciso de alguém aí para me salvar. Tem alguém aí para me salvar? Então, era esse comportamento que eu tive na época, claro, que deu errado de novo, né? Óbvio. E vai dar o melhor de sempre. Enquanto a gente não aprender a se acolher, a se conhecer, a cuidar das feridas emocionais. Que aqui na ginecologia emocional, tanto fala, né? Que quando nós não cuidamos dessas feridas, somatiza no nosso corpo, no nosso útero, no coração da mulher. E ali começa todo a desenvolver vários problemas de saúde. E foi por isso que eu tive tantos problemas de saúde. Glaucoma, paralisia facial, câncer. Só isso, gente. Só isso. Ai, ai. Então, é um processo. É um processo. Agora, uma coisa que eu acho bonita, né? Embora tenha essa questão de você ter sede de relacionamento abusivo, não estar pronta, né? Curada inteira para entrar em outro. Sim. Tem essa questão, mas você vê já uma mudança do seu campo energético, né? Você não atraiu mais alguém que iria abusar de você. Porque é muito comum a mulher que sofreu um abuso dentro de uma relação, ela ficar nesse ciclo sem conseguir quebrar, né? Então, mesmo com tudo isso, você conseguiu quebrar, né? Eu não vou ser mais abusada. Eu não mereço. Isso não é para mim. Então, e você deu uma chance para o masculino de novo. Que é uma coisa que muitas vezes não acontece, sabe? Aquela dúvida que é tão grande que não dá uma chance para o masculino de novo ou fica repetindo ciclos de relacionamentos abusivos, né? Eu nem digo, Karine, dar uma chance para o masculino. Mas é dar uma chance para você ser amada. É uma chance para você própria. Então, assim, ali eu estava numa esperança tão grande. Eu tinha uma necessidade, uma carência tão grande de ser amada. De alguém me olhar e me admirar e falar, nossa, como você é bonita. Ou como você é agradável. Ou como você é inteligente. Outra carência gigante. Eu tinha uma carência, uma necessidade de ter uma sogra que gostasse de mim. Sim, eu tinha essa vontade, nossa. Mas como é ter uma família, uma sogra, um cunhado, um sogro. Família de um marido que goste de mim. Então, e ali com o meu segundo marido, eu encontrei isso. Por ser uma família muito simples, gente muito boa, trabalhadores, né? Ele dessa criação com valores, com princípios. Mas ele também tinha lá as dores dele. Que na época não deu nem tempo de conhecer. Eu tinha as minhas. Aí a gente juntou a dor dele com a minha. Engolamos tudo. E aí, quando foi para viver a vida mesmo, juntos. Aí o negócio começou a pegar, né? Porque daí, assim, ele tinha uma necessidade grande de ter uma mãe. E eu tinha uma necessidade grande de ser amada. E aí não encaixava, né? Porque eu passei a ser mãe dele. Ele não conseguia dar para mim aquilo que eu precisava. E aí você vai olhando e começa a ficar frustrada. E aí eu começava a perguntar, poxa, ô Deus. Poxa vida, de novo? Mas, nossa, o que eu fiz, hein? Para não merecer nunca estar num relacionamento assim legal, né? Porque todos nós, né? Queremos amar, ser amados, ter segurança, ser reconhecidos, ser vistos. Ter um pouco de paz aqui dentro, assim, né? Às vezes, com a gente mesmo, não precisa ter um companheiro, uma companheira. Mas você está bem com você, sabe? Você se bastar, você ser inteira. Para você falar assim, olha, eu sou inteira aqui. Você quer ser inteira aqui comigo também? E aí a gente forma dois, ao invés de uma metade com outra metade, que às vezes não encaixa, sabe? Então é um processo grande de autoconhecimento. Eu acho triste quem não dá chance para o amor de novo. Sim. Sim. É. Quando não está no amor, está no medo ainda, né? É. Conectado com a dor. É isso. Uhum. O Clara... Eu, às vezes, faço aqui um tema que é justamente sobre se você já sofreu um abuso, né? Mas o tempo abuso sexual. E um dia, a última vez que eu fiz, entrou uma pessoa e escreveu assim, você acredita que o abusador pode mudar? E aquela pergunta falou muito daquela pessoa, né? E com muito cuidado, né? Eu disse que... Eu usei estatísticas, né? E o abusador não muda. Ele muda se ele tiver consciência que ele pratica o abuso. E geralmente o abusador não tem consciência, senão ele já não estaria praticando, né? Então, isso foi com muita sutileza que eu tive que trazer, né? Agora, você passou por tudo isso, né? E hoje eu vou ser consteladora familiar. Aliás, para quem não me ouviu falar no início, a Clá, ela trabalha comigo dentro do workshop de ginecologia emocional desde 2018. É uma honra! É uma honra em mim. Trazendo sempre essa visão da constelação, como a constelação emocional facilita muitas coisas dentro da ginecologia emocional, né? E principalmente em relação aos ciclos de relacionamentos que nos adoecem, né? Como que a constelação pode colaborar. E além de ser consteladora, e para mim ela é uma das melhores consteladoras que eu conheço, por isso que ela está dentro do curso há tanto tempo comigo, ela também é psicanalista. O Clá, existe essa visão, eu queria que agora você falasse até como consteladora e psicanalista, de que alguém que abusa das pessoas, né? Vamos trazer bem a história aqui do teu livro, da tua vida e o contexto de hoje. Um homem que abusa de uma mulher, existem teorias assim, né? De que, primeiro, esse homem não tem problemas graves com o feminino, com a mãe, já não foi amado, ou sofreu abusos também, né? Sim. E por isso repassa esse comportamento. Como é que hoje, você saindo um pouquinho dessa Clarice, que viveu tudo isso, que superou essas dores, como você vê como consteladora e psicanalista, para você, de onde que vem essas raízes, né? De onde que vem essa situação de um homem sentir prazer, se sentir melhor, porque é isso que acontece. Quando ele abusa de uma mulher. Faz sentido pra você, essas teorias e tudo mais? O que você vê disso? Teria tantas coisas pra gente falar só nesse tópico, sabe, Karine? Porque tem a parte, né? Da ciência, das patologias, a parte espiritual, a parte sistêmica. Então, cada ponto teria uma visão que vamos tentar englobar tudo isso, né? Pra trazer aí um resumo. Então, olhando pela parte sistêmica, nesse abusador, possivelmente já teve um antes dele que também foi abusador. Que no caso, né, desse meu primeiro marido, o pai dele também agredia a mãe dele. Só que a mãe dele se separou na época, quando ele ainda era bem pequenininho, mas ele vivenciou, presenciou, mesmo que ele não tivesse visto ou presenciado de uma forma inconsciente, nós sabemos de tudo que acontece lá atrás, no background da nossa família. Então, aquilo já vem dentro de uma genética emocional que vai passando pela próxima geração. E aí, a próxima geração, já sabendo disso, né, conscientemente ou inconscientemente fica com aquele compromisso, aquele pacto de lealdade, de honrar aquele pai que foi violento com aquela mãe. E também, esse abusador não tem condições de dar pra uma mulher, a sua esposa, algo mais, melhor, além do que a própria mãe dele receber. Faz sentido? Sim, sim. Então, tem essa visão aí sistêmica, né, que precisa quebrar... É, que é a visão sistêmica, isso não necessariamente é a opinião da Clarice. Não, isso é uma visão sistêmica, que precisa quebrar padrões, que precisa olhar pra isso, que precisa... Esse abusador, né, quando ele quer, quando ele tem essa vontade, essa consciência, ele não quer mais ser daquele jeito, porque, às vezes, também é um sofrimento pra ele, né, de estar trazendo aquela infelicidade pra dentro da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Então, quando ele toma essa consciência, ele, de fato, quer, tem que quebrar esses padrões, né, e a constelação, brilhantemente, faz isso muito bem. Depois tem a parte, né, que já são mais das patologias, que é o psicopata, né, o narcisismo. Os perfis psicológicos, né, dos abusadores. É, aí tem os psicopatas, que não tem empatia, que tanto faz. Os narcisistas, né? Os narcisistas, que pegou toda aquela pulsão de amor, né, desde pequenininho, que o primeiro que se apaixona é pela mamãe, as meninas pelo papai, e quando aquilo não teve, né, toda aquela pulsão de amor e não sentiu correspondido, ele pega todo aquele amor e onde ele veste, nele próprio, né? E aí se torna um narcisista, ou tem a psicopatia, né, sociopatia, e aí temos vários, é, patologias que precisam de tratamento, de análise, de acompanhamento, né, e para tentar melhorar aquele quadro, né? Eu, agora, a visão clarice, olhando mais para a parte da espiritualidade, eu acredito no ser humano e eu acredito que nenhum ser se perde, né, nessa existência, porque nós estamos fadados à lei do progresso. Isso é fato. Se não for hoje, vai ser amanhã, se não for amanhã, vai ser depois de amanhã, né? Eu acredito na vida futura. Então, nós somos espíritos imortais na minha crença, né? Respeitando qualquer outra maneira de pensar. Mas, como espíritos imortais, nós vamos ter toda a eternidade para nos moldarmos, né? Então, se hoje ainda não tenho oportunidade do reajuste, essa oportunidade com o tempo vai ter que chegar, porque ninguém vai poder ficar no mesmo comportamento, criando dores, desajustando para sempre, né? É porque cria um sofrimento para si próprio, né? Lógico. Quem mais está aprisionado é a própria pessoa. Agora, a mudança, olhando pela patologia, tá? É difícil. É difícil, sim, acontecer. Pode passar anos e anos e anos. se essa pessoa não tiver um empenho, uma atitude, um acompanhamento, uma seriedade, uma postura para falar eu quero mudar, é muito difícil. E eu vou te dar um exemplo aqui agora, triste até, né? Por exemplo, quando o meu livro foi lançado, em agosto, né? Online. um dos personagens aqui, vamos assim, falar para tomar muito cuidado, né? Com o que a gente está falando aqui, leu o livro. No segundo dia após ler o livro, ele entrou em contato com minha filha, dizendo que abriu uma ação judicial, que não sei o quê, que estava se sentindo prejudicada. Ou seja, não vou alongar muito essa conversa, mas só para mostrar mostrar como o abuso tende a querer continuar. É. Isso foi... E a falta de consciência também, né? Isso foi um choque para mim, porque, tipo, 20 anos se passaram. E a arte foi a mesma. Karime, quem ler este livro com o coração assim, conectado, vai ver que aqui só tem amor. Só tem amor. Eu duvido, eu desafio alguém ler este livro e encontrar qualquer... Sabe? Eu seria abusadora se eu fizesse... E quem me conhece sabe que eu vibro no amor, na paz, num novo olhar, na construção de uma nova história. Todos nós, seres humanos, merecemos viver com leveza. Então, assim, quando essa pessoa leu o livro, leu ainda com aquele coração pesado, carregado, cheio de dores. E aí, qual foi a atitude? Eu vou entrar com uma ação. Entende? E o abuso foi tão grande que foi falar com a minha filha, filha, né? E aí, a casa acaba causando mais dores, né? Ela ficou triste, chateada, poxa, estou no meio disso. Enfim, muito chato. E é um choque porque você pensa assim, nossa, com o tempo eu achei que, né? Tudo ia se curar, mas não cura, o tempo não cura, gente. A própria Freud, a própria psicanálise diz, o tempo não cura. O que cura é você encarar, é deixar vir à tona, é você assumir aquilo, tomar responsabilidade por aquilo, uma decisão, uma atitude para mudanças. Mas o tempo só, de fato, não cura. Você falou uma coisa muito real, né? Quem está mais preso nisso tudo é o próprio abusador, né? E você vê, você foi a vítima, você sofreu, você me escreveu, você ficou desfigurada de apanhar, né? Sim. E olha o quanto que a sua vida progrediu, fluiu, cresceu para melhor com tudo isso depois. Você escreve um livro não para desafiar o abusador, porque ele não é o teu foco. Não. Você escreve um livro, né? Você vai contar já como surgiu, eu já sei, mas eu quero que você conte para elas como surgiu, né? De você contar todas essas histórias nesse livro. E aí você vem, escreve um livro que inspira as mulheres, Que é um livro leve como todo mundo tem dito. Que é um livro gostoso de ler mesmo que é uma maestria, né? Você falar de um assunto tão pesado de uma maneira tão leve como tem sido os depoimentos de ler o livro todo, né? E de repente você faz isso para colaborar com o mundo e o que vem é uma infeliz prova de que o abusador infelizmente, gente, em 99,9% dos casos ele não muda. Por quê? Porque ele só vai mudar se ele tiver em primeiro lugar a humildade de olhar para ele de reconhecer que o que ele comete são abusos. E isso é muito difícil de acontecer. porque a cura para qualquer coisa, a reversão de qualquer padrão de comportamento vem em primeiro lugar de ter consciência que você é assim para que então você faça os movimentos de mudar isso porque isso não faz bem para você, né? Ok. Claro, agora conta de onde surgiu, né? A ideia, o convite da sua história virar esse livro tão inspirador para a gente. Na verdade, eu comecei a escrever esse livro em 2017, né? E aí eu comecei e daí eu gosto sou do modo antigo ainda, né? No caderninho e no lápis e aí eu escrevia e aí eu pegava aquilo tudo eu jogava eu rasgava e falava que horror! Ah, que história horrível! Aí eu escrevia de novo aí eu ia para o computador e estava colocado no computador e aí eu deletava tudo eu falava que horror! Quem vai ler esse horror de história? Quem vai se interessar por isso? E assim foram anos desde 2017 incrementando aumentando escrevendo e tal e eu comecei trabalhando com as constelações familiares vendo muitos casos de abusos quantas mulheres meu Deus eu já perdi a conta já perdi quantas mulheres já chegaram para mim e relataram abusos abusos tão horríveis que os meus ficaram pequenos perto tá? Infelizmente e aí eu vi a necessidade realmente de fazer esse livro mas ainda tinha muita resistência da minha parte que fazia parte também do meu processo né? Aí um dia encontrei a a Ana da editora Flow uma mulher muito conectada com muito amor por maneira gostosa de de falar sabe? E ela leu eu mandei meu livro para ela ela é uma editora da Suíça e aí ela leu e ela falou assim esse livro é utilidade pública pelo amor de Deus vamos imprimir isso agora e ela então foi sabe? esse grande apoio assim para esse projeto sair do papel e e hoje eu digo assim esse livro ele tem a energia própria ele tem a essência própria ele está no mundo para cumprir o papel dele e ele vai cumprir o papel dele né? Infelizmente doa quem doer mas em quem ainda? Dói tem muito ego ainda não está pronto né? para vir para essa nova consciência essa consciência do amor né? E e foi interessante também que no meio desse processo todo eu vi que eu ainda por mais que eu fale aqui ó abuse comigo não às vezes a gente cai em tentação e a gente escorrega na maionese como diz né? o ditado popular brasileiro e e a gente se vê de novo sendo abusada eu sei eu fiquei assustada comigo quando veio essa notícia né? que minha filha falou olha ele vai entrar com uma ação contra você olha ele disse isso isso e isso e aí ela ainda me disse uma frase assim olha mãe ele falou para mim que naquele dia o último dia né? que eu vivi a violência que ele tinha tudo planejado para te matar que ele não te matou porque ele pensou em mim naquele momento porque eu estava dentro da casa eu recebi eu recebi aquilo e eu levei até para minha análise clínica né? que a gente nós psicanalistas temos que estar em supervisão sempre né? eu levei para os meus mestres e aí eu falei assim eu analisei isso certo? porque tem aquilo que a gente fala que na psicanálise nós chamamos de atos falhos né? eu falei se ele cometeu um ato falho quando disse isso mas dentro desse ato falho dessa fala ele estava querendo dizer que tipo assim que pena que eu não matei ela porque analisando né? o que tem por trás daquilo que ele disse é isso que pena que eu não matei ela porque se eu tivesse matado esse livro não existiria concorda? isso foi muito chocante e aí eu me vi abusada de novo perdi duas noites sem dormir fiquei tensa fiquei mal e aí eu olhei e falei peraí Clarice peraí peraí você está se permitindo ser abusada de novo? Oi? e aí eu falei não parou aí já fui falei com a minha filha e falei olha esse assunto é meu você é pequena demais né? na hierarquia do sistema familiar para estar metida envolvida nisso é mas ele fez propósito ele quis mexer nos gatilhos com você de novo é aí que você foi abusada exato e aí a gente vê como para falar que sim ele tem índole de assassino não é para ele não ficar por baixo e se manter no abusador o poder é dele e analisando o que tem no inconsciente como uma psicanalista também a mensagem preliminar que tem é essa por que que eu não matei se eu tivesse matado eu não ia ter o dessabor de ter um livro desse aí nas prateleiras do mundo falando sobre não ia ter o dessabor do livro ia estar de férias na prisão sabe então assim e o mais chocante foi quando eu me vi me permitindo ser abusada de novo eu falei pode parar os gatilhos em você né? sim então nós nós temos que estar muito atentas o tempo todo porque o abuso gente mulheres escutem o abuso é sutil ele vem extremamente disfarçado e a gente demora perceber nós demoramos muito perceber eu tenho várias mulheres que começaram a ler o livro e começaram a identificar num relacionamento abusivo e algumas mas hoje caíram fora da relação eu não tenho intuito aqui de terminar com a separação de ninguém com a história de ninguém né? trazer a separação mas trazer consciência e procurar ajustes procurar uma terapia que seja enfim terapia de casal enfim mas trazer ajustes porque nós merecemos viver uma relação com trocas do dar e do receber de amar e ser amadas com igualdades com respeito e se não a ordem não está desse jeitinho tá errado não tá certo não é isso mesmo olha pra quem chegou aqui e esse bate-papo já tinha começado tanto esse de hoje quanto todos que eu faço de segunda a sexta ficam disponíveis nos reels em seguida tá gente? então vocês podem assistir desde o começo e eu recomendo que vocês assistam desde o começo esse porque a Clarice traz através das passagens de vida dela difíceis muita luz muita elucidação pra gente né? eu sou suspeita a falar porque eu conheci a Clarice em dois mil e dezoito dezessete dezessete pra dezoito né? foi né? em 2017 que eu tive em Londres eu conheci a Clarice quando eu comecei a escrever meu livro eu não não sabia muita coisa dela eu fui participar de um evento em Londres e ela também estava lá e naquele evento ela já fechou trazendo uma história dela difícil que ela falou ali na frente de muitas mulheres e ela disse que era a primeira vez que ela estava conseguindo falar daquilo essa história está no livro depois no livro sim e coloquei coloquei nossa a Clarice não sabe o quanto eu acho importante você ter colocado isso no livro por você por você e olha nem falar aqui porque todo mundo vai precisa não não vamos falar o que é eu acho muito importante que você tenha colocado eu nunca tinha falado até aquela data de 2017 nunca essa história para ninguém aquele dia não sei me deu uma coisa assim eu acho que a sua presença lá que estava me dando força no final e não estava no script você falou olha eu quero falar uma coisa você pegou um assunto que tinha ali e falou olha aconteceu isso isso comigo eu era muito jovem tinha 16 anos então 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 gente a história da Clarice começou né dos abusos das questões todas com o masculino antes até desse casamento que ela agora eu fiquei sabendo que você contou no livro eu vou pedir o meu na Amazon também porque eu quero ler o seu livro não, não, não não, não por favor me dê a honra eu estou chegando aí daqui três, duas semanas ae, verdade que verdade que eu sei que eu vou chegar no Brasil que eu vou te encontrar nessa rota gente eu estarei no Brasil todo novembro dezembro se alguém quiser ter um encontro comigo inclusive tem um pessoal organizando um coquetel de lançamento em São Paulo acho que vai ser ali no hotel Meliana Paulista ainda não tenho certeza mas eu anuncio por aqui fiquem ligadas eu vou estar com a Karine ai dela imagina ela não tem nem essa escolha eu falei ah não não vou esperar eu já queria ter comprado porque vai ser bom pra mim pessoalmente nós vamos fazer uma troca de livros você me entrega o teu e eu te entrego o meu ai que delícia vai ser muito bom estar com você vai ser mas olha gente eu me conectei com a Clarice assim muito depressa sem conversar com ela direito foi muito rápido embora a gente tenha ficado juntas durante o evento e depois passou um período ao mesmo tempo nosso campo ficou conectado ao mesmo tempo que eu tava no ímpeto de procurá-la pra ela ter uma participação dentro do curso como trazendo essa visão sistêmica e como colabora com a ginecologia emocional ela também tava com isso no campo dela de trazer tudo isso pra ginecologia emocional e quando ela me procurou eu já tava querendo procurar ela e a gente fez uma parceria já tava tudo organizado no plano no plano espiritual no plano astral sim e na verdade a Clarice é uma grande amiga uma grande terapeuta é minha consteladora então não é à toa que ela não tá aqui hoje só porque eu conheço eu sou amiga dela ela tá aqui hoje por isso mas porque eu conheço a história dela conheço o trabalho dela como consteladora como psicanalista como alguém que trabalha com eneagrama incrivelmente bem então eu sou suspeita mas ao mesmo tempo eu acho que eu sou muito criteriosa pra trazer as pessoas pro meu público eu sou muito cuidadosa porque qualquer deslize que um profissional dê dentro de um curso e que impacte negativamente vocês a responsabilidade é minha então isso é cuidado com muito afinco vocês vão agora seguir a Clarice quando vocês colocarem o dedo aqui nessa setinha do lado de ginecologia emocional vai abrir o perfil dela que é o Clarice Bomba vão lá seguir a Clarice ela tem um conteúdo de muito valor e no link da bio vocês conseguem adquirir o livro Abuso Comigo Não eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui hoje vou deixar o replay agora disponível nos Reels e nos Stories obrigada Patrícia obrigada Cris eu vi que você estava aqui vi todos os comentários mas eu não quis parar pra ler porque eu estava bem entretida ouvindo a Clarice e claro quero te agradecer por por você fazer né de uma dor tão grande de uma sujeira uma pérola dessa é que está elucidando tantas mulheres inspirando tanta gente de uma maneira tão bonita com tanta amorosidade que você que você traz na sua história viu minha amiga parabéns parabéns por ser que você é com a força que você é eu sou tua fã eu te amo muito e fico muito feliz viu é um privilégio pra mim ter você na minha vida viu minha amiga olha que declaração de amor delícia gente nós mulheres temos que estar nessa sintonia nessa conexão nesse amor coração batendo forte esse livro aqui é a inspiração de vocês pra mim se não fosse vocês mulheres que passam pelas terapias pela constelação né comigo talvez eu nunca teria me inspirado tanto pra colocar a minha história no papel né então que esse livro faça o papel dele de ser cura sabe de levar despertar de levar consciência pra que a gente acredite que nós merecemos ter uma vida digna e não uma vidinha medíocre uma vida de amar e ser amadas é isso que nós merecemos respeitadas no amor e esse livro traz essa mensagem do amor do respeito então gratidão minha amiga eu também amo horrores você um horror lindo lindo como diz em portugal eu amo você um horror de lindo e vai ser uma alegria estar com você já daqui a algumas semanas tá bom beijo grande obrigada 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 vocês que estiveram com a gente o replay vai estar nos reels nos stories e amanhã eu tô aqui meio dia e meia de novo com mais um bate-papo ao vivo beijo no coração obrigada obrigada a todo mundo uma excelente semana pra todos nós e até amanhã tchau tchau tchauzinho